O Londrina acabou ficando com o título dessa Copa Londrina Sub-13. O Eduardo não fez gol, mas deu o passe para gol, que é importante também, né? É importante o passe, né? O que tem nesse time que eu acho que é especial é a amizade, que todo mundo é amigo, todo mundo se entende dentro de campo. O Henrique é só gritar que eu vejo o Henrique, eu toquei para ele e acabou fazendo um belo gol. Bom, é um time que joga junto já há um bom tempo, né? Sim, desde os 9 anos. Agora vocês disputaram aí o título da Copa Londrina, mas tem o Campeonato da Liga ainda, que é importante também, né? Sim, o Cassiano falou que vai ser acho que uma sexta, um sábado, vai ser semifinal e final no mesmo dia. Então a gente tem que estar preparado, não só fisicamente, mas também psicologicamente, e tentar conseguir mais um título aí. Fala que nem jogou teu profissional, aprendeu com quem? Vendo na televisão? Você tá onde? Sou aqui de Londrina mesmo. É de Londrina? É de Londrina mesmo.